Música E ae meus bidos arqueiros Saiu ai o segundo trailer do filme Tomb Raider A Origem E eu estou aqui para reagir com vocês Saiu ai, já saiu faz um tempo O vídeo da minha primeira reação ao primeiro trailer E Estamos aqui para o segundo e provavelmente vai ser o último Beleza gente, porque depois que o trailer do pessoal Começa a dar muitos pôdios nos trailers e eu não gosto Então vai ser o último, beleza Então vamos lá, ai que eu tô animado Eu gosto desse filme, eu gosto do jogo, então bora Eu pensei que ia ser o meu pai de novo Eu acho que eu estou louca Mara, seu pai é morto At algum momento, nós temos que enfrentar a quem nós somos Quem nós somos Quem nós somos Eu acho que eu sei onde meu pai foi É lá no meio do Devil's Sea Isso vai ser uma aventura Não, isso não é uma aventura O que você está fazendo aqui? Laura 7 anos eu estive no asylum O seu pai Ele me colocou aqui Agora eu vejo a ilícidade A inteligência A recklessness O que você sabe Mas meu pai Eu acho que você está fazendo aqui Laura There was more to my life than boardrooms and business deals There's an organisation called Trinity It's going to start a global genocide You mentioned you had a bigger holiday We had a night for the unexpected You must stop the morrow Promise me No! I'm not sure I'm not sure I'm not going to keep you Open the tube I'm not going to keep you I'm not going to keep you Put it down! Do you think that he's pulling this trigger? You messed with wrong family O que você sabe? O que você sabe? Eu não sei Não, eu sei Se você acha que eu estou nos andando Eu não sei Não, eu sei Eu sou muito louco Nossa, gente Muito louco Muito louco Vocês viram? Não Primeiro o que eu achei interessante O lance dela ir atrás Tipo assim Que vai mostrar muito mais Sobre a relação do pai dela Que não tinha isso muito no jogo Mas É bom ter umas coisas que a gente fez Mas eu achei legal isso Tem todo o nosso com o pai dela E ela vai atrás Do último lugar que o pai dela esteve E, mano, certeza, esse cara aí O cara falou assim, seu pai me deixou aqui É como se ele tivesse raiva do pai dela Eu sinto, eu sinto Aqui, ó Aí vai ser legal Mas o que mais eu gostei foram as cenas Porque tem muita cena parecida com o jogo Gente, ai meu Deus Tipo, umas coisas que ela passa Eu achei muito engraçado na hora que ela, tipo Caiu ali no lugar e ela falou Sério? Porque, tipo, o jeito que ela falou Sério, foi muito, tipo, assim Tipo, como é que uma coisa dessa Vai acontecer na minha vida? Tipo, sério que eu parei aqui mesmo? Nesse lugar, tipo E no jogo tinha muitas vezes Que você parava no ar e você ficava, tipo Sério mesmo? E o que eu faço agora? E, putz, mano A hora que ela pegou o negócio, tipo Só que isso que é uma dúvida minha Vai ter sangue ou não? Porque, mano, querendo ou não No jogo Tomb Raider Mano, tinha um sangue pesado, velho Tinha umas cenas que quando você morria com ela Maluco, andava testas Tipo, putz Quem é ruim, tipo, de ver sangue e vomita Mano, se a pessoa vomitava direto em algumas cenas Tá ligado? Mas Se não tiver também De qualquer forma Só dela usar aquele baguninha da hora E, mano, ela com a flecha Ela aponta assim Não sei Tipo, fala Se eu fosse não sei o que E, tipo, essa cena tem E essa cena é Tem no jogo Tipo, tipo Tipo, mano Faz isso, velho Mano Muito da hora Gente Eu gostei muito do trailer Eu tô muito animado Eu acho que ele pode ser bem fiel ao jogo Da sua maneira Fiel Igual o Príncipe da Pérsia E eu tô muito animado pro filme, gente É isso Comenta o que vocês acharam do trailer Se vocês gostaram ou não Quais são as suas expectativas pro filme Quando sair o filme Eu estarei aqui pra comentar com vocês Tá bom? Porque eu tô muito animado Com certeza Eu tô lá Lá estreia Vai, vai, vai Aí chegar com o Mark Flair Se eu tá assim Gente, também tem um negócio Eu tenho uma página no Facebook E eu geralmente tô postando coisa lá Após os anos de trailer E assim, tudo mais E... E posto os vídeos quando sai, beleza? Então se vocês quiserem Curtam lá Sigam lá Tá Vai tá na descrição o link, beleza? É isso A gente vê por aí Se você gostou desse vídeo Provavelmente você vai gostar dos outros Então se inscreve Deixa um like Se você não gostou desse vídeo Eu sei se você talvez possa gostar A gente vê por aí, beleza? Falou!